Flashes, aí começa a tocar a música do Queen de fundo, né? We are the champions, pessoas correndo, suor, superação. Vídeos motivacionais em geral tem o mesmo roteiro, né? Você deve estar acostumado de ver isso no YouTube, no Instagram ou em qualquer outra plataforma de vídeo que você goste de consumir conteúdo. A vitória na nossa cultura, na nossa sociedade, ela tem uma valorização gigantesca. Basta ver, por exemplo, como a gente trata os alunos da escola, né? O aluno que tira boas notas, tem um boletim super azul, né? 9, 10, 9, 10, ele é considerado a estrela da sala. Ele é considerado o aluno modelo. É aquele funcionário que entrega tudo dentro do prazo, que faz tudo certinho, tudo bem regularzinho e tal, tudo frio perfeitamente, é o melhor do setor. Acaba se tornando uma espécie de referência para todos os outros. A gente acaba esquecendo de uma pessoa fundamental no processo, o derrotado. O derrotado muitas vezes somos nós, não é verdade? Ninguém vence o tempo inteiro, isso não existe. No vídeo de hoje, eu quero falar um pouco mais sobre a importância de perder na vida. Eu acho que a gente está perdendo uma experiência muito fundamental de valorização da experiência que é você estar no chão, derrotado e não saber o que fazer. A gente aprende muito nesses momentos. O vídeo de hoje é sobre isso. Então eu vou pedir para o Clayton fazer a gentileza enorme de soltar a vinheta e a gente bate um papo a respeito da derrota. Bora lá! A nossa sociedade tem essa ideia, né? E boa parte dela vem do passado. Então, vou começar explicando por que a nossa sociedade dá tanto valor para a vitória e explicar depois de onde vem a importância que eu vejo na derrota. Historicamente, a gente volta lá para o tempo dos gregos, do passado. Isso também já foi conteúdo de alguns vídeos aqui do canal, tá? Você pode dar uma vasculhadinha aqui na nossa biblioteca de vídeos sobre filosofia, você vai encontrar. A gente tem no passado um conceito que é desenvolvido entre os gregos, que é o conceito de areté. Rafa, o que é areté? Areté a gente traduz como virtude. Os latinos traduziam como virtu. Só que virtude, virtu e areté, embora sejam traduções umas das outras, são conceitos completamente diferentes. Para o latino, em especial Maquiavel, que é um autor super famoso, ainda mais no mundo dos negócios, virtu é a habilidade de governar, de reter poder. E diz Maquiavel que pessoas virtuosas constroem a sorte a seu favor. Então, uma pessoa virtuosa tende a ter mais sorte que uma pessoa não virtuosa. E é poderosa. No Brasil de 2021, uma pessoa virtuosa é aquela bondosa, que é caridosa, que ajuda um velhinho a atravessar a rua, ajuda pessoas sempre que pode. E ok, até concordo com isso, acho que uma pessoa virtuosa tem todas essas características. Mas, entre os gregos, entre os gregos a coisa é diferente. O conceito grego de areté, a gente encontra em livros como A Ilíada e A Odisseia. E aí, para o vídeo, se você não leu A Ilíada e A Odisseia e está com a minha idade, 35, 40 anos, eu estou com 36, se você passou dos 30 anos e não leu A Ilíada e A Odisseia, é uma obrigação moral você parar tudo na sua vida e ler. Rafa, eu não tenho dinheiro. Ele faz parte da biblioteca pública. Vai no Google, digita lá e lê. Pelo amor de Deus, é uma experiência transformadora ler A Ilíada e A Odisseia. Então, faça isso. Se você já fez, parabéns. Na Ilíada e na Odisseia, a gente tem a história da Guerra de Troia. E aí, o Aquiles, que é o herói grego mais forte, mais famoso, começa o livro debatendo com Agamemnon, que é o rei grego, o rei ateniense, né? Sobre um pipinão que está acontecendo no começo do livro, também já falei isso em outro vídeo. E a briga é a seguinte, né? Tipo, o Aquiles, ele está querendo que ele receba mais espólios da guerra do que está recebendo. Ou seja, mais recompensa. O grande argumento do Aquiles é, eu mereço, porque eu provei no campo de batalha ser merecedor disso. Eu provei no campo de batalha ser um guerreiro excelente. Ou, eu provei no campo de batalha ser um guerreiro possuidor de areté. Virtude, entre os gregos, é uma característica que conduz à excelência. E essa excelência é tão alta que, entre os gregos, a excelência está ligada ao campo dos deuses ou dos animais. Por exemplo, um leão caçando. Ele é excelente no que faz, porque raramente ele erra. Ele vive disso, né? Uma águia voando, ela é excelente nisso, porque ela voa o tempo inteiro. É uma característica tão excepcionalmente desenvolvida, que sai naturalmente. E entre os deuses, a areté, o campo das divindades, é uma característica tão enorme, tão gigantesca, tão fora de série, que é sobrenatural. A areté, em grego, é isso. A nossa sociedade tem um valor gigantesco, porque a nossa sociedade tem a ideia de que cada um recebe aquilo pelo qual é merecedor. Mas só uma ideia, né? Acho que no seu trabalho você deve conhecer uma meia dúzia de pessoas que recebem muito mais do que merecem. Estou errado? Eu acho que não. A nossa sociedade tem uma ideia um pouco romantizada, de que cada um recebe o seu quinhão de acordo com o seu merecimento. Mas, gente, isso é mito. Ainda mais no Brasil, né? A gente sabe que outras coisas são envolvidas na hora de você receber a recompensa pelo seu trabalho. Então, apesar de ser um mito, é um mito bem difundido. E olha, dica-se de passagem, eu não sei se eu sou contra não. Eu acho que a gente tem que ter mais ou menos uma recompensa baseada naquilo que a gente entrega. A questão é saber mensurar o que eu recebo e o que eu entrego. Mas se estiver bem equalizadinho, sou a favor. Acho que está tranquilo. Se você está recebendo aquilo que você realmente entrega, nem a mais, nem a menos, eu estou feliz. Se for o seu caso, fique feliz também. Se não for, vamos ver nos próximos vídeos o que a gente pode fazer. Porque no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a derrota, né? Pois bem, a vitória a gente sabe de onde vem. Vem da tradição grega, né? De excelência, de excepcionalidade, de reconhecimento público, inclusive, né? Porque entre os gregos tem essa ideia também de que você só é excelente se você demonstra essa excelência com o seu público. Ou seja, com as pessoas à sua volta. Pois bem, e a derrota, Rafa? Para falar da derrota, eu quero fazer uma apropriação. Acho que essa é a palavra. Eu vou me apropriar do pensamento de Hegel e vou adaptá-lo. Ou seja, nesse vídeo, não me interessa uma fidelidade ao pensamento hegeliano. Até porque, se tiver algum especialista em Hegel me vendo, esse cara vai saber que é simplesmente impossível explicar Hegel num vídeo de meia hora. Assim, não dá. Hegel é um buraco sem fundo da filosofia. E, inclusive, é um filósofo que eu leio com muita dificuldade, porque ele é muito difícil. Então, para esse vídeo, a gente vai tentar entender algumas partezinhas do Hegel e ver de que modo a gente pode utilizá-lo para a finalidade da ideia que eu tenho no vídeo de explicar o valor da derrota. Vamos lá. Fenomenologia do Espírito é o nome do livro. Nesse livro, o Hegel falou de muita coisa. Mas, assim, muita coisa. Mas é muita coisa mesmo, sabe? É um mundo de coisas e todas elas muito difíceis e absurdamente interessantes. Lá pelo meio do livro, o Hegel solta a seguinte ideia para a gente. Como é que o ser humano se reconhece como ser humano? Já se perguntou isso? De que maneira você passou a se olhar no espelho e entender alguma coisa sobre você mesmo? Quando que isso aconteceu? De que forma? Como é que se deu esse processo de falar, caramba, eu existo. Eu sou o Rafael, esse é o meu nome, é que eles são meus pais. Eu sou alto ou baixo, forte ou fraco, rápido ou lento. Eu sou esforçado ou preguiçoso. E como que acontece esse processo? Pensa um pouco. Por que Hegel explica? E o Hegel explica da seguinte maneira. A gente vai se reconhecendo na medida em que a gente primeiro, no primeiro estágio, mais simples de todos, a gente começa a entender um pouco mais sobre os nossos desejos. Eu sou uma criatura que deseja, eu e você. E nós temos muitos desejos, muitas vontades. O primeiro passo é reconhecer isso tudo. E quando é que a gente reconhece os nossos desejos? A gente reconhece os nossos desejos, diz o Hegel, da seguinte maneira. Eu quero esse celular. Até aqui eu só quero, eu não sei o que quero, porque o celular está na minha mão. Quando que eu realmente descubro e ganho consciência do quanto que eu quero o celular? É quando eu quero, aí vem o Clayton, que é a pessoa que faz tudo que fica lindão pra gente, e fala, Rafa, não, isso é meu. No momento em que o meu desejo é negado, é que cai a ficha. Caramba, eu realmente quero essa parada, hein? Por quê? Porque ele tirou de mim e me incomodou. Ô, não, pera, é meu. Eu quero. Você não pode ficar isso pra você. Nós ganhamos consciência do nosso desejo no momento exato em que o nosso desejo é negado pra nós. E esse é um ponto muito importante. Porque o primeiro estágio onde a gente pode ter um pouco mais de aprendizado com a derrota, é porque quando a gente perde em qualquer coisa na vida, a gente é levado a uma reflexão. O quanto que eu queria objeto que eu não consegui alcançar? Por exemplo, fiz uma entrevista de emprego. Fui derrotado. Perdi. Perdi a vaga. A vaga não é minha. E eu perdi a vaga do pior jeito possível. Que é quando o RH diz que vai te ligar e te ignora. Uma sensação horrível, né? Acho que você já passou por ela. O pessoal lá faz a entrevista, todo mundo cheio de sorriso, dente branco, bem vestido, cafezinho pra lá e pra cá, sala com ar-condicionado, super bem receptivo. Te explica a empresa como uma empresa calorosa e afetiva. E fala, em tantos dias te damos o retorno da sua entrevista. E aí passa dois, três dias, vem o dia esperado. O dia esperado acaba. Você fica naquela ansiedade horrorosa com o celular do seu lado, esperando uma mensagem, um e-mail, um telefone, um sinal de fumaça, o que quer que seja e nada aparece. Aí você fala, não, mas acho que eles esqueceram. No dia seguinte eles vão me mandar mensagem e não mandam. E passa dois, três dias e não mandam. Até que caia a ficha. Perdi. A vaga não é minha. Não vou conseguir esse emprego. Nesse momento eu vou ser levado a uma reflexão muito interessante. A reflexão é a seguinte, o quanto eu realmente queria essa vaga? Responder essa pergunta vai dizer se você vai ficar muito triste ou não. Ah, eu fiz uma entrevista de emprego, mas era pra uma, sei lá, pra uma qualificação bem menor que a minha. Então beleza, não consegui esse, consigo outro. Mas calma lá, cara. Era aquela vaga que eu queria. Eu me preparei por muito tempo pra poder atingir os requisitos daquela vaga e não rolou. Pá, que droga. Pá, que porcaria. Caramba, bateu na trave. De novo. Entende? O primeiro passo pra gente poder entender a importância da derrota é a gente refletir o quanto você queria o objeto que você não conseguiu naquele primeiro momento. E aí você olha pra dentro de si e se pergunta, caramba, por que aquilo é importante pra mim? Por que aquela vaga de emprego é tão importante pra mim? E cara, esse momento ele é muito rico, né? Porque você pode descobrir coisas, assim, fantásticas. Você pode descobrir, inclusive, que a vaga não era importante pra você. Que era importante pro seu pai, pra sua esposa, pra sociedade, pro seu ego, pra sua vaidade. Mas não pra você. Talvez não seja importante de fato pra você. E aí você dorme tranquilo depois. E você não saberia disso se não perdesse. Uma noite de sono bem dormida não tem preço no mundo que pague. Tô errado. Você aí que dorme preocupado com o dia seguinte sabe do que eu tô falando, né? Sabe? Deitar a cabeça no travesseiro e dormir como um bebê. Cara, assim, ó. Se alguém tiver uma pílula mágica que me faça ter isso, eu quero. Porque, olha, precisamos todos, eu acho. A derrota nos traz isso. A derrota é um momento de aprendizado interno. Mas olha só, esse é o primeiro. Porque tem outro. O segundo estágio da derrota e do reconhecimento, pra gente poder ter um pouco mais de compreensão de nós mesmos, é o seguinte. Sigamos com o Hegel. O Hegel fala que depois que você ama a consciência do seu desejo, ah, o objeto me é negado. Entra um segundo estágio. O segundo estágio é o seguinte. É quando você para e pensa, pô, mas por que a pessoa não abre mão do objeto pra mim? Pegamos o exemplo, né? Eu quero o celular, o Clayton diz. Não, é meu. O Clayton, abre mão do celular pra mim, cara, porque eu quero. O Clayton dirá, abre você? Ora, eu também quero. Nesse momento acontece uma mágica, diz o Hegel. É quando você reconhece que a vontade do outro é tão importante quanto a sua. É naquele momento onde você entende o seguinte, né? Eu não sou tão importante quanto eu imagino. Eu não valho nada mais nem nada menos que a pessoa que está do meu lado. Eu posso ser um executivo de sucesso, eu posso ter um contra-cheque de seis dígitos, sabe? Ganhar cem, duzentos, trezentos mil por mês. O seu desejo, irmão, tem o mesmíssimo valor da sua empregada doméstica. O seu desejo tem o mesmíssimo valor, a mesmíssima importância que a pessoa que faz o recolhimento de lixo da sua rua. O mesmo. O seu desejo não vale mais que o de ninguém. E vice-versa. Não é porque você tem uma roupa mais cara, um carro mais potente, uma casa mais espaçosa, que as suas vontades têm mais valor que a do outro. No momento em que você pede para a pessoa abrir mão do seu desejo e ela não abre, e você tem que lidar com isso, cara, não consegui. Eu pedi, o cara não me atendeu. Esse momento é importantíssimo, porque você consegue se igualar com as pessoas, porque você faz parte de uma comunidade. Você não é uma ilha. Cara, isso é importante. Tem muita gente que se acha realmente o centro do universo. Tem muita gente que precisa ter a experiência de ter o seu desejo negado e de ter que enfrentar uma pessoa que não deve nada para ela. Sabe? Ah, eu quero me dar. Não. É isso. Durma com esse barulho. Imagina que você tem uma engraçada, né? Chega o CEO da empresa, o dono, sei lá, das quantas, o cara que manda na parada toda, o gerente, o líder, o que for. E chega para o funcionário, ah, me dá a tal coisa. Ele, não, pega você. Por que eu vou pegar para você? Só porque você me paga? Não. Pega. Imagina como é que o líder, o gestor, teria que lidar com essa situação se não fosse, ah, mas eu estou mandando, você tem que fazer. Imaginem o choque de realidade que essa pessoa teria de olhar para o seu funcionário e ao invés de olhar só uma ferramenta para ganhar lucro, tivesse que olhar para esse cara e falar caramba, ele é um ser humano como eu. Ele tem desejos, ele tem vontade. Ele não é obrigado a fazer tudo o que eu quero só porque eu pago o seu salário. Olha que fantástico, né? Olha que fantástico. Olha que compreensão maravilhosa que está nascendo aqui. Por quê? Porque ele perdeu numa disputa de vontades. Porque ele queria uma coisa e ele foi negado. e teve que lidar com o fato de que sua vontade não é melhor do que a de ninguém. Que o seu desejo, que a sua vontade é tão importante quanto a de todo mundo. E vice-versa. Não é porque eu... Vamos inverter agora o lado, né? Não é porque o cara tem mais dinheiro que ele é obrigado a satisfazer as vontades do seu funcionário que tem menos. Ah, eu quero um aumento. Tá, mas eu não quero dar. Vamos ter que negociar isso aí. Não é assim que funciona, né? Não é porque eu tenho que eu sou obrigado a te dar. Não é porque, enfim... Ah, mas você roubou... Não, mas isso é outra coisa. Isso é uma outra discussão que a gente pode ter num outro vídeo, né? Como é que as pessoas enriquecem e tal. Isso é uma outra história e aí não cabe nesse vídeo aqui. Nesse vídeo aqui cabe o seguinte. O fato da pessoa ter mais dinheiro não a obriga a dá-lo pra você. Você quer? Dispute. E se você perder, reconheça. É verdade. Não é porque eu quero que o cara é obrigado a me dar. A vontade dele tem tanto valor quanto a minha. Parece uma... Pelo menos pra mim, claro. Me parece uma coisa muito simples de ser entendida. E ao mesmo tempo eu percebo que a maior parte das pessoas não tem essa compreensão, né? As pessoas sempre jogam a obrigação nas costas do outro de fazer o que eu peço e todo mundo diz a mesma coisa. Ah, mas eu não estou pedindo muito. Se você não está pedindo muito, vai e faça você. Não é? Se você não está pedindo muito, vai e faça. Ah, mas é a obrigação do outro. Cara, obrigação, não sei, né? Não é só porque você paga o salário de alguém que essa pessoa tem que cumprir todas as suas vontades, né? Acho que não é bem esse o caminho. Não é porque o cara é o seu patrão que ele tem que satisfazer suas vontades. Isso vale para os dois lados da moeda. Acho que um bom caminho aqui, produtivo, é a gente entender isso apenas como dois seres humanos. O que somos? Esquecermos um pouco dos rótulos líder, patrão, fundo, gerente, dono, CEO, ou funcionário, empregado, chão de fábrica. Acho que se a gente abrir mão desses rótulos sociais, um minutinho só, só um minuto, para entender que são duas pessoas, dois seres humanos, com passado, com história, com frustrações, com desejos, anseios e sonhos, se confrontando um de frente ao outro, a gente ganha um nível de compreensão que, olha, é necessário. Vamos me lembrar de novo? As habilidades socioemocionais são as mais requisitadas pelo mercado de trabalho hoje. 70% da sua carreira profissional dependem do desenvolvimento dessas habilidades. Se você não tiver, você corre 70% de chance de não conseguir chegar onde você quer na vida. E eu estou te dando de graça, de nada. Continuando o vídeo, para a última parte. A última parte é quando, para o vídeo de hoje, claro, não do Hegel. A última parte é quando a gente entende o seguinte, eu quero, você me negou. Eu peço para você abrir mão, você não abre. Cara, então a gente vai ter que se fechar. Vai ter que ter uma disputa, um conflito. De palavras, de gestos, de atos, mas haverá um conflito. Eu quero e você não quer me dar. Ou eu quero que você faça de um jeito e você não quer fazer do meu jeito. Haverá um conflito. Havendo um conflito, e no caso de você sair derrotado desse conflito, há uma coisa fantástica que acontece. O que acontece de fantástico? Porque você olha para o cara que te venceu e diz, caramba, não posso derrotá-lo. A reflexão que pode ser conduzida nesse momento é a seguinte, o que essa pessoa que me derrotou tem que me falta? A resposta para essa pergunta é a resposta do seu aprimoramento pessoal. Se você olhar para as pessoas que te derrotaram na vida e se perguntar, de um modo honesto, o que essa pessoa tinha que eu não tinha? Se você conseguir chegar nessa resposta, você acabou de encontrar a resposta que você precisa para fazer o seu aprimoramento pessoal e também profissional. Algumas vezes, a resposta vai ser algo que não está no seu alcance. Por exemplo, olha, eu perdi porque ele teve muito mais oportunidades de vida, porque ele teve uma infância com estudo melhor, sei lá, fez cursos caríssimos que eu não tive acesso. Ok, isso é verdade. Isso acontece. O Brasil é um país profundamente desigual. Mas, vamos para além disso? Vamos dar um passo adiante? O que esses cursos trouxeram para essa pessoa? O que essas experiências de viagem trouxeram para essa pessoa? Ah, trouxeram cultura, trouxeram conhecimento técnico, trouxeram afluência em outros idiomas. Você não tem o dinheiro para fazer as viagens caras e pagar os cursos milionários que essa pessoa teve. Não, não tenho, Rafa. Mas, o que está ao seu alcance de ser feito? Para que você tenha um pouco dessas habilidades. Para que na próxima vez você não esteja em uma situação de tão inferioridade como esteve. Ah, eu não posso fazer um intercâmbio para a França, mas eu posso baixar lá o Duolingo e fazer as lições de francês. Vou fazer. Eu não posso fazer aquele curso caríssimo, milionário que ele fez, mas, olha, tem um tutorial aqui no YouTube, eu vou fazer. Está lá. Tem um curso lá no Hotmart, está a 40 conto. Eu vou fazer. E se eu posso pagar? Se não cabe no meu bolso? Eu vou fazer. Eu vou aprender pelo menos um pouco disso. Ah, eu não posso ter a cultura que esse cara tem porque eu não frequentei as escolas que ele frequentou. ó, te dei de graça. Leia a Odisseia e a Ilíada. Vá ler os clássicos da literatura. Vá entender um pouco de história da arte. Está disponível de graça na internet. Talvez você realmente não tenha, como eu não tenho, dinheiro para conseguir ter acesso a esse mundo de cultura, de livros, de cursos caros que algumas pessoas têm. Mas se eu sei o que elas têm, se eu sei o que elas possuem e sei que isso é necessário para que eu me desenvolva e pare de perder e eu sei que tem caminhos mais baratos, se eu sei que tem caminhos mais fáceis para conseguir um pouquinho dessas coisas, eu vou conseguir. Bom, a derrota é me dar os caminhos que eu preciso para o meu desenvolvimento e aprimoramento pessoal para que na próxima vez que eu passar por uma dificuldade eu saiba o que fazer. Eu saiba como reagir. Porque eu vou ser uma pessoa melhor. Porque eu seria uma pessoa mais completa. Porque eu seria um ser humano mais capacitado. A derrota ensina muito. Eu conheço muita gente que não tem dó de gastar com educação. E está certo. Educação é o principal investimento que a gente faz. Paga tipo de 50 reais, mil, dois mil num curso e parcela porque tem que se desenvolver, tem que estudar. Nossa, eu sou super a favor. De verdade, tem que fazer mesmo. O melhor investimento sempre é em estudo e educação. Eu sou professor, lembra? Então, acho que isso resolve essa equação. Mas são pessoas que também têm uma dificuldade de investir não dinheiro, mais risco em si próprio. O risco de, cara, eu vou tentar e vamos, tá ligado? O máximo que vai acontecer é eu perder. E se eu perder, eu te dei três dicas aqui nesse vídeo de como você pode aproveitar essa experiência de derrota. A primeira, você entende seu desejo. A segunda, você entende que você e outra pessoa são iguais. E na terceira, você tem o caminho do seu desenvolvimento pessoal, profissional, humano. Você não tem nada a perder com a derrota. Então, se joga, pelo amor de Deus. Para de ficar só pensando. deve ser uma crítica que eu tenho com os filósofos, pensam demais e agem de menos. Mas isso também é tema de outro vídeo. Se joga, vai e faz. Arrisca. E se perder, sacode a poeira, entenda mais sobre o seu desejo, entenda que você faz parte de uma comunidade onde todas as pessoas têm o mesmo valor. Então, a pessoa que te venceu tem o mesmo direito de vencer que você e entenda quais são os próximos passos que você tem que tomar na vida para você conseguir chegar onde você quer. Não vai ser um passeio no parque. Vai ser difícil. Mas, qual é o plano B também? Não tem. Eu acho. Concordando ou não, eu agradeço muito de você ter acompanhado o vídeo até o final. E eu sempre faço esse recadinho aqui no final do vídeo. Porque eu acho que só as pessoas que realmente querem consumir meu conteúdo, que realmente estão afim de me acompanhar, é que eu peço que se inscreva no canal. Então, acho que as pessoas que ficaram aí 20 minutos me ouvindo são pessoas que estão aí querendo consumir o conteúdo que eu tenho para oferecer. Está aí. Se inscreve no canal, ativa a sineta, me acompanha. Se você quer um cara para editar foto, vídeo, áudio e tal, o Clayton é o seu cara. É o cara que está nessa parceria aqui comigo. Ele faz tudo que fica lindão. Entre em contato com ele. Você pode chamar ele tanto para ir tirar as fotos para você editar, quanto você também pode mandar para ele editar. Tem um brother meu que é o Bernardo. Ele tirou as fotos em casa no Rio de Janeiro, mandou para o Clayton foto celular. E se você ver a qualidade da edição que o Clayton colocou, mano, você não vai dizer nunca que são fotos de celular tiradas por um amador. Porque o cara faz ficar lindo o tramo. Fora isso, se você tem um negócio, um comércio, manda aqui para mim que eu faço merchan de graça porque a galera tem que ganhar dinheiro e ser feliz na vida e pagar as contas. A gente merece, né? É isso. Fiquem bem todos vocês. Beijão, por favor. Fiquem bem de verdade. Distanciamento social. A pandemia não passou. E não morram. Até.